E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Andy, volto com mais um vídeo de COD WW2RTG com a MP40 Falando meio baixo, hoje já tá tarde, já tá de noite e eu não posso ficar gritando, então nada de rage hoje, gameplay do mudinho Mudinho Gameplays, estou aqui com a MP40, eu zerei ela de novo, dei mais um Prestige nela, agora ela está com os dois Prestige dados Então a hora que eu upar é lá o máximo, não tem como mais dar Prestige, não tem como mais resetar, mas por consequência eu zerei todos os itens novamente Ok, sou meio louco da cabeça mesmo e a gente está com 62 Headshots, precisamos de 13 para completar mais uma camuflagem Ok, e depois de chegar em 75 é só 100 e finalmente acaba esses Headshots que eu não aguento mais Eu não sei porque que eu não consigo Headshots com a MP40, é só quando eu estou gravando É incrível, é incrível, porque com todas as outras armas, eu já peguei ouro, vou mostrar para vocês Eu já peguei ouro com a PPSH, acho que de Sub foi essas, já peguei com a M1941, com a STG, estou quase pegando na bar já A FG42 já peguei, não lembro, já peguei em praticamente duas Snipers e não consigo pegar aqui os Headshots nessa porcaria Tá foda, vamos lá jogar, vou jogar um modo que eu não joguei ainda nesse RTG que é o Kill Confirmed Que é o modo que você mata os caras e pega as medalhinhas dele, dá mais pontinho Eu queria jogar Domination, mas infelizmente o Domination só dá 50 pontos, aí é triste cara 50 pontos por Kill, né Fica um mapa não favorável para a gente, que está de SMG Bom, Domination era um dos modos que eu mais jogava Cipar é um dos modos, Cipar é o meu modo favorito de jogo Era né, porque nesse jogo, só jogo mesmo quando é para fazer algum contrato, porque não dá 50 pontos por Kill é muito pouco É um modo legal para você pegar streak, para você fazer os objetivos e ganhar ponto E aqui não Não, Slade Hammer gostaria de ser diferente, né Bom, arma sem nada, peladinha Estou com a arma peladinha Oh, otários, já voou Oh, pre Eu não gosto muito de jogar modos de objetivo quando estou fazendo RTG Ah, porque daí eu foco no objetivo e esqueço dos objetivos da minha arma aqui, né Mas não é problema não, vamos mudar um pouco, né Só jogar mata-mata, hein, saco Aqui a gente rouba medalha de todo mundo E eu estou usando o Oh, o headshot free aqui, ó Cadê? Ah, achei que esse cara tinha vindo para cá, ele foi para lá Ah, estou usando requisições, né, que ele custa mais caro meus streaks Mas Ele não reseta, ele não zera quando eu morro a pontuação Ah, pô, teammate, nem precisa matar esse cara antes Na moralzinha E também estou completando uma challenge aqui de... Sai, que a medalha é minha Uma challenge de... Ah, ele está para fora, na moralzinha Eu não consigo falar Challenge de matar os caras com... Com fogo Então por isso que eu estou com molotov Usando molotov Eu não gosto muito de molotov, não Para falar a verdade É que eu não tenho lança-chamas liberado ainda Como eu dei prestígio há pouco tempo Ah, na moral Podia ter pego um headshot aqui, mano Ó, já estou com o molotov Da-se aqui, ó Queima... Não queimou? Que isso, cara? Anti-inflamável ali? Como que é nome? Anti-inflamável? O que fala? Impermeável contra água Inflamável que pega fogo Ah, caguei Não interessa Não interessa para você, palhaço Hum... Temos um meliante no caminho Me dá essa tag Não dá Me dá o tag Ah Fica pegando o tag, hein Fica aí Fica olhando Porcaria da medalhinha Vou tomar medalha de burro, mano Estou vendo o vagabundo Ver ele estar na minha orelha aqui Tinha uma medalha aqui Que o cara pegou Meu Deus do céu, velho O hipfire Sem o negócio de hipfire Mano, o hipfire Aquele bagulho de hipfire É o que mais faz falta Na arma pra mim O que mais faz falta na arma pra mim Na... Na MP40, no caso Headshot free aqui, ó Babundo, cara de pau Meu Deus, cadê esse cara? Também que não tem que pegar longshot com... Com SMG Como eu estou jogando muito mal, né? Porque com as assaltos Uma das séries depois do headshot É o longshot Não vamos dar conta Nesse ritmo E é um saco pegar longshot Avanti dos caras Olha isso O hipfire não tem... Eu comecei a atirar antes, velho Na moral Mas não dá O hipfire não... Bora, ele até que é bom Vamos ir de longe É, não é um hipfire ruim Saca a medalhinha Rouba não Carro de pau Não é ruim Mas não sei por que Não pega Se eu não conseguir Nenhum headshot Nessa partida É um... É gameplay inútil Acho que esse já é Ah Uh, tinha um pílulo salgado No chão, velho Vou dar a volta aqui, ó Quase que eu me jogo na bomba Ok, ok Eu aumento, mas não invento Eu morro... Mato um, morro três Eu tô sempre três negativo Não sei se reparar Que merda, hein? Vem animal da cara Mas vem a família inteira, velho Eu não quero a família brasileira Aqui no meu pé Nossa, mano Caralho O que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo? Eu fico dois dias sem gravar RTG? Isso que dá Aquele RTG que eu postei aí Que é um... Não, eu postei três, velho Eu postei... Olha isso Que piti, 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 não pega, velho Vai tomar no cu Então eu fiquei três dias sem gravar RTG Porque eu dividi em três Eu gravei com o Frangolino lá Aí eu postei um Depois postei o outro E o terceiro era no modo War Vai tomar no cu Não vai, Redshot Então eu fiquei três dias sem gravar RTG Automaticamente, três dias sem jogar com essa arma Vocês viram que ela mata bem? Vocês viram no... Ai, fodeu Ah, mas tem que me pegar, né? Então, vocês viram no modo War Que eu consigo matar bem com ela Mas eu não consigo Redshot mesmo Ah, mano Toma no cu esse jogo, velho Eu não entendo esse jogo Ah, joguinho quebrado Caramba, mano O cara tem que tomar cinco tiros de perto pra morrer Não faz sentido nenhum Ah, não Ah, eu ouvi o barulho e tentei correr, não rolou Devia ter abaixado, burrice Ah, tá ali ainda, miliante Ah, cano longo nesse jogo também não presta praticamente Dependendo da arma SMG não rola Segura aí, lopirulito ou explosivo? Segurou mesmo Segura aqui a boca, vai chupando já Já, mergulha aqui, ó Só nos tibum Tá, me diz onde é a caminhonete, velho Olha, eu tô com meus três carepacks aqui, ó Como é que agora eu tô no streak? Agora eu tô no streak Tomar no cu mesmo, velho Vai se fuder Ah, isso aqui a gente joga Três peru Três Três peru Pra ajudar a gente Não matei tanto Mas eu peguei bastante tag Espero que ninguém me mate aqui Lança chamas Não vai pegar o meu bagulho não Sai fora Espertão Ó o bombardeiro aqui, ó Vou pôr uma rajada Dentro da louca aqui Vai me pegar Socorro, eu preciso me esconder Socorro Vamos ver a rajada aqui, ó Eu Toma, é um só Que triste Agora um vantão E eu tenho o peru infernal Que é o pirulito fogaréu aqui, ó Se joga Vem O cara vai vir Não veio Tem um vindo aqui, ó Queima Rouba a tag Outra desvantagem de usar isso aqui Ah, eu não vi o cara É que se eu pegar todos os meus streaks Os três ali Eu não vou conseguir mais pegar ele na partida Ou seja, ele não volta Ele não volta mais É uma vez só que eu posso pegar na partida Eu já tava usando isso aqui na beta, velho Só que na beta eu não curti tanto Aberta Ui, você vem ou você vai? Vagabundo ficou ali escondidinho no carro Quantos que foi pra acabar aqui? 75 também? Arremessando uma pegajosa Ah não, é 65 aqui Nossa Não consegui nenhum headshot, ó Famosa gameplay inútil Vou mais um que o confirmed, velho Vou, vou Hoje eu quero levar aqui o confirmed E eu acho que eu vou fazer as três partidas Tudo baixo confirmada É o modo que eu comecei a gostar dele no BO3 também Já tinha ele no... Tinha ele no gol? Vocês já nem lembram mais Opa, minha arma tá aqui Ah, mas a partida já tá começada aqui, ó Aqui se pá, eu já não pego todos os meus streaks Ah, o cara morreu Mas vagabundo viu que eu tava ali no buraco quente Isso é incrível, né? Eu joguei a partida inteira Matei quantos na outra? 12? Não peguei nenhum headshot Aqui na primeira eu pego Eu não entendo Eu não entendo como funciona meu dedo Mas vagabundo, sai de trás do barril aí Você acha que você é o Chaves? Ô, cu Nossa Voei mais que o Superman ali No pulo do dragão Alguém vai vir pegar aquela tag Esse alguém sou eu Vai Nossa, o cara tá ali só com a cabecinha dele de fora Ah Ah Da onde esse cara surgiu, mano? É o Cyberman Ele sai do chão Eu já tô gritando, já Tem um cara por aqui, mano Se ele não tá aqui, ele tá olhando pra cá Opa Opa, opa, opa Dá licença, moça E essa do... Olha essa porra dessa tug of action, velho Tug of action de fogo e ferro no meio do seu cu Seu arrombado do caralho Filho da puta de arma Brett dos infernos Nossa Que raiva que eu tenho O cara só olha ali A espuma atira Não tem nem que mirar, velho O cara não tem nem que mirar, mano O cara não tem nem que mirar, velho Ih, retardado Nossa chama não... Tá sua mãe É... Boneco demente Você esqueceu como faz o pulo do golfinho, maluco? É assim, ó Botei pra fazer o... O golfe Ele... Ele só... Agachou Ah, mas vai cair em mim Vai cair muito em mim 3, 2, 1 O que eu falei? O que? A bomba olha pra mim e fala Eu vou cair na sua cabeça Ah, beleza Ótimo spawn O cara morreu como? Nossa, eu vi alguém que era o teammate Nossa Alguém vem me ajudar aqui, por favor Que eu tô com uma arma de... Curta distância Contra um retardado Camper ali Otário Camper aí, mais Isso não é bom? Não é bom ficar parado? Vira uma estátua Parece que eu posso pular essa estátua aí, ô Jumento Nossa, segura MP40 Ah, mas tem que ter outro esperando, né? Consegui dois headshots, ó Meu Deus, eu não consegui headshots com essa arma Por quê? Ah, eu ia pegar 3 tag Deu ficar rico Veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos Caralho, mano Cara, eu cheguei no surpresa... Ah, mano Quantos demais de jogo? Meu Deus do céu, velho Joguinho quebrado Desinferno Mano, na moral Desde o COD Ghost Que eu não ficava tão mal num jogo assim, velho Meu Deus do céu Com certeza porque eu perdi totalmente a noção De como é um jogo pé no chão Com certeza por causa disso Ah, você joga 3 anos seguidos Um jogo só pulando Um jogo rápido Que o cara não tem asma Que o cara corre e é infinito Aí quando você pega um soldado asmático Que não consegue correr 2 metros sem Parar pra respirar Aí eu não consigo jogar Não sei como é o KD Tá positivo, hein? Ah, e o último mata-mata aqui Opa Último Q Confirmed aqui Pra finalizar, né? Flak Tower Um dos meus mapas favoritos do jogo Toda vez eu falo isso, né? Mas vamos ver se dá certo aqui Dessa vez Cansei de ficar negativo já Ó, a partida do começo Assim que eu gosto Eu mudei de grupo Eu acho Cara, eu consegui 2 headshots Só nesse gameplay Meu Deus do céu É o que eu tô falando Caralho, são merda, meu irmão Ah O cara tava stunado Esse pai Ouviu o barulhinho de granada Achei que era o peruzinho Explosivo Kill sem headshot Pra mim não serve Eu te vi Ah Que que tem um cara atrás de mim, velho Meu Deus Tem outro aqui também Meu Deus Caramba É guerra É guerra É guerra Não é possível Na meiuca Fudeu Ah Cabinete de sinalização Ah, beleza Nice spawn, jogo Olha isso Olha isso Eu spawnei Dei 1, 2, 3, 4 passos Já tinha um Ai Meu Deus do céu Velho Eu faço um jogo melhor Sledhammer Vai fora O cara deixou minha tag O cara é bonzinho Eu não deixo não Eu sou louco Segura Porra Não sei nem Nem churrasco Eu sei fazer Eu não sou um típico brasileiro Eu mato um Tem outro atrás Que acontece Que se ju Ai Eu não posso Dar Ah Olha isso Ele é de shot Mano Meu Deus do céu Esse jogo Não tá certo Esse jogo Não é possível Passou um cara aqui Pra onde ele foi Ah é? Nossa 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 Achei que Achei que ele não Vamos ver que ali Sempre Falei Ah ele não vai me ver Sou um corpo Se ele não me visse pulando Se pá Ele não ia saber Que era eu Achar que é uma pilha De corpos ali De corpos Cristi Eita Desculpa Tomou stun Pra largar a mão Do seu otário Tomou stun Nossa Nossa Adoro quando Deita pra tomar Headshot Cara Já consegui Dois Headshots Né? Dois Ou três Não sei Já tá um pouquinho melhor Ui Pega as tags Aitimit Cadê a tag Aqui ó Tag dando sopa Que você não pega Mano Ele está se movendo E dá bem né Porque senão ele estaria morto Não estaria mais jogando O que? O que? É o Cyberman Lagatixa Que isso? Hum A Kimbus Nossa Primeira vez que eu vejo a Kimbus Nesse jogo Caralho Borracha mano Ó Tem um bagulho ali Colera aqui Ele colerou mesmo O cara é rápido Tá Vamos aqui ó Vixe Tem um cara ali Já precisou se eu faço Headshot Eu tinha dado Conta comigo Eu dei dois tiros nele Ai não era o mesmo Vai se fuder Nem passei o mesmo Eu já tava xingando o jogo Mas a culpa não era do jogo Dessa vez Meu Deus do céu Ah Uh Uh Meti ambulância Aqui vocês viram né Por que que meu boneco agachou Porque essa boneca tá pra agachar Não é claro Toma Stunk Toma Stunk Eu vou morrer nessa granada aqui Meu Deus do céu Não morri Caralho Eu sorri do Stunk Tá vindo um bagulho ali Outro Outro É meu recorde Ó Peguei até o Paraquedista aqui Porra Eu sou louco Ó Vai parar lá em cima O negócio Não vai não Vai que tem 5 kills só pra acabar Vai paraquedista Uh É festa Deixa até o St. Meio te pegar Não Não quero essa porra Me dá esse Me dá esse aqui Piloto de caça Ah O merdão Falta uma kill Falta uma Ah acabou 21 barra 9 Tá bom Joguei bem Ou seja Esquece as duas primeiras partidas Corta ela do vídeo E bota só essa Eu poderia fazer isso Mas eu gosto de ser real com vocês Ó Minha triple kill ali Eu poderia simplesmente cortar os dois partidos Quer dizer A primeira pelo menos Que não teve nenhum headshot Mas não Deixa Deixa Para vocês verem a realidade Aqui é a realidade Se eu fosse postar só os vídeos que eu consigo headshot Aí eu bastava Eu estava no retg5 ainda É joguinho E nada de supply drop Para o papai aqui né Eu quero no blind drop Vamos ver quantos headshots eu conseguir Ah consegui até um challenge aqui ó 30 séries de pontuação Muito bom Muito obrigado Volto sempre E o Ai Nossa Eu estava com 62 É isso Consegui 7 É Tá bom 7 5 em uma partida E 2 em outra Se eu fosse conseguir 5 Cada partida Nossa Eu já tinha terminado Bom Estamos rumo A O final aqui Dos headshots Espero que na próxima Próximo vídeo Eu consiga já Os 6 que eu preciso Para finalizar A camuflação de 75 E vamos nessa Muito obrigado por assistir Deixa o like se você gostou Valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau Obrigado.